E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui de volta depois de muito tempo e agora tô voltando com a trollagem aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. E a pessoa que vai ser trollada é meu pai, como sempre. Bom, vou tentar trollar ele. Tô aqui com um sabonetezinho que eu fui numa festa uma vez e ganhei. Aí eles tem o formatinho de coração. Eu vou tentar trollar meu pai assim. Vou dar pra ele e vou falar pra ele que é a bala. Vou falar assim, toma aqui pai, que é essa bala aqui e tal, pá pá pá. Aí vamos ver se ele vai cair, vamos ver o que ele vai fazer, né? Então pessoal, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de deixar o seu like aí pra me ajudar. Se inscreve aí no canal quem ainda não for inscrito. E deixe aí nos comentários ideias pra mim, de vídeos aí pra mim gravar, se vocês quiserem mais trollagem. Vocês deixem aí ideias, vídeos aí aleatórios aí também, vocês deixem ideia aí, tá? Que vou tentar voltar agora com o canal, com tudo. Tá bom, gente? Deixa aí, ó. Perguntem o que vocês acharam aí do vídeo, tá bom? Bora lá pro vídeo. Eu vou tentar aqui... Vou tentar gravar ele escondido pra ele não perceber, né? Não sei se eu vou conseguir porque eu fico rindo, não consigo, eu não aguento. Mas vamos ver. Bora lá que eu vou ver. Vou ver se vai dar certo. E... Eu acho que vai dar certo sim, pessoal. Porque... Meu pai quando ele tá vendo o filme, gente, ele fica super distraído. Então eu acho que vai dar certo mesmo. Vou aproveitar que ele tá ali no sofá. Tô aqui no quarto falando baixo, né? Pra ele não escutar. Aí eu vou aproveitar que ele tá lá no sofá vendo televisão e vou oferecer pra ele. Acabou, rapaz? Acabou, rapaz? Uma coisa que você achou dessa trollagem mais uma vez depois de anos caiu de novo Ah que gente um sabonetinho, o coitado enfiou na boca com tudo Uma sacanagem Depois de tantos anos caiu de novo Caiu igual um pato A balinha Ainda tacou de sabonete Ainda tacou de sabonete Eu lavei a boca Valeu pai, dá um salve ai Caiu de novo E as forras que tu falou que iam andar, até hoje não deu Já fiz É o que pai? Eu lavei com a balinha assim na luta em forma de coração O outro ali não ta ainda acreditando que aquele coraçãozinho era sabonete Carinha dele coitado Deixa ai nos comentários a próxima trollagem pro meu pai Pra mim fazer com ele né Tá bom gente? Então é isso, até o próximo vídeo Eu não vou mostrar minha caroça porque eu to horrorosa Vou finalizar ai com meu pai Vai pai, pede ai pra eles deixarem o like ai pra mim Não é galera, caí de novo ai Se vocês gostarem do vídeo Deixa o seu like ai, tá? Não se esqueça de? Não se esqueça de se inscrever no canal E faça os comentários E? Ativar o sininho e vou receber notificações Ó, ele sabe tudo Ele também tem um canal gente Vou deixar aqui ó, ai embaixo aqui ó O nome do canal deles ai ó Pra vocês lá Dar uma moralzinha pro coroa Se inscreva lá no canal dele Se inscreva no meu canal também E dá uma força pro amigo ai, tá meu? Um abraço pra todos O canal dele é relacionado ao que pai? Fala ai do teu canal Reformas e construções É isso ai Então é isso pessoal Não se esqueça de deixar o seu like ai E se inscrever no canal, falou? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau